Ô, Jazz, eu aposto que outra pessoa vai poder hospedá-lo. Que nada, o Quiet era a minha última esperança. Mas ele acha que eu peguei os pneus dele. Eu até peguei, mas ele não devia desconfiar de mim. Puxa, parece que eu não tenho um amigo de verdade. Tá, beleza, esconde suas coisas no meu armário. Eu vou pensar em alguma coisa. Não vai nem notar que eu tô aqui. Mas aí, eu exijo silêncio absoluto na hora da novela das oito. Não há justiça. Só porque eu tinha 48 multas por estacionar em local proibido, o juiz apreendeu a minha carteira de motorista. A liberdade de estacionar não está na Constituição? Ah, é, já fizeram até uma guerra por causa disso. E, a partir de amanhã, eu vou prestar serviços comunitários numa clínica. Nem sei onde fica. Ah, fica bem na esquina da Clemens com a terceira avenida ao lado do salão. Eu não posso ir a pedicure? Alguém viu o meu roupão de banho? Ou eu? Agora não fui eu não, tio Phil. Eu não preciso mais. Já comprei uma capa pro meu carro. O que é? Mãe, eu não acho o meu CD player. Alguém, por acaso, sabe o que aconteceu? Ah, é claro. A culpa é sempre minha. Mamãe, alguém pegou a minha agenda de telefones. Eu não quero nem pensar o que pode acontecer se ela cair em mãos erradas. Ah, olá, amigos. É o meu Discman. Mas é o meu roupão de banho. É a minha namorada. Pode ir dando fora. Ah, não. Peraí, tio Phil. Imagina a sua cena. Um homem em fase de azar. Perde a mulher. Perde o emprego. Perde a esperança. Quer que eu conte o final da novela ou o Jess pode ficar? De jeito nenhum. Jess, o que o Sr. Banks quer dizer é que como o Jeffrey está doente, esta não é a melhor hora de recebermos um hóspite. Sr. Banks, eu pago a minha estada. Posso fazer tudo o que o Jeffrey faz. O Jeffrey toma banho. Eu aprendo. Aí, olha, vamos fazer um trato, tio Phil. O Jess ajuda nas tarefas de casa e eu arrumo a bagunça que ele fizer. Por favor, o Jess não tem pra onde ir, tio. Não. Ah, tudo bem. Eu entendo. Se precisar de mim, eu vou estar dormindo embaixo do seu carro. Mas buzina antes de dar marcha ré, né? Tá certo. Tudo bem, tudo bem. O Jess fica. Beleza. Eu durmo pelado de janela aberta. Espero que não se importe. Beleza. Vai dormir no quarto do caldo? Que estranho. Senti cheiro de salame o dia inteiro. Você não comeu seu almoço. E eu que passei a manhã toda cortando salame. Aí, tio Phil, olha só o amigo da Hillard. Ele é médico, não usa aliança no dedo e ele é negro. Eu nem sempre fui assim, mas foi assim que consegui uma bolsa de estudos. Alex Hudson, muito prazer, senhor. Philip Banks, então não é casado? Sente-se, rapaz. Eu avisei pra não encostar a mão nas minhas roupas. A etiqueta diz claramente, lavar a mão. E foi exatamente o que eu fiz. Antes de colocar na máquina, eu lavei as mãos. Bom, hora do jantar. Oh, Jess, querido, você é nosso convidado. Então fique sentadinho e não se levante mais. Olha aqui, Jess, você... Eu carrego meu fardo. O que pra alguns é muito mais fácil. Vejam quem está de pé. O Jeffrey está com uma aparência ótima. Na verdade, eu passei a última meia hora vomitando. Graças a Deus, eu pensei que estava cantando. Eu sou médico. Posso? Ele está ardendo em febre. Olha, eu quero que vá pra sua cama e não saia de lá. Precisamos de uma segunda opinião. Vamos, Jeffrey. Levo você até o quarto. Eu tenho que ir. Olha, foi um prazer conhecê-los. Hillary, até amanhã. Ah, eu... Passou a dor. Eu não posso agradecer. Já sei. Fica pra jantar com a gente. Tem pouca comida, hein?